Música Meu nome é Aurélio dos Santos, trabalho na Guarda há 25 anos. Eu sou do primeiro concurso que teve na Guarda Municipal, que foi de 89. Entrei como Guarda 1, aí passei a inspetor, depois teve o concurso de inspetor-chefe, passei em segundo lugar e hoje eu me encontro na Coordenadoria da Orla da Praia. A Guarda Municipal tem que fazer o papel comunitário e essa Guarda Municipal aqui de Santos, nós fazemos esse papel comunitário na medida que nós ajudamos as pessoas, principalmente a senhora com idade mais avançada, está atravessando aqui na faixa de pedestre, auxiliar uma senhora quando for acessar a Orla da Praia. Outro dia teve um afogamento no mar, onde foi necessária a nossa intervenção junto ao bombeiro. Então isso é gratificante para você enquanto pessoa, né? Mais do que isso, nós procuramos dar sentido à palavra servidor público, né? Que é servir ao público. Música Você é convidado para ir a aniversário de filhos, que você viu pequeno, hoje já estão grandes, né? Você é convidado para ir na formatura, que aqui muitos universitários vêm praticar esporte aqui na praia, te convidam, não é isso? E isso é muito interessante na medida de que você faz parte da vida deles também. Eu sou feliz por ser funcionário público, por trabalhar na Guarda Municipal. Música 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 Música